Vinícius Carvalho, tenho aqui cinco deputados, seis deputados, só que eu tenho dois minutos e estou encerrando. Então, se pudesse ser bem rapidinho para dar tempo para todos. Bem rápido. Obrigada, deputado Vinícius. Obrigado, presidente. A praticagem do Rio de Janeiro e a praticagem nacional está de luto, porque ontem à noite um prático em operação para poder embarcar no navio, no mar, e fazer a tracação lá no porto de Sepitiba, ele morreu ao subir no navio. O nome dele é Valdir Barros Cal, e nós que temos defendido aqui esses profissionais da praticagem, estamos trazendo ao conhecimento das pessoas que aqueles que pensam em votar a respeito de qualquer assunto que envolva a praticagem, faça como eu. Antes de votarem, conheçam essa realidade, porque são profissionais que não têm quem lute pelas suas causas. E por isso, nós externamos à família as nossas condolências e pedimos a Deus que possa confortar o coração de todos. Obrigado. Capitão.